Qual é a grande diferença entre a lâmina fade e a lâmina taper? Chama a vinheta! E aí meus amigos, eu sou o Gabriel Veronese e hoje eu vim falar para vocês destas duas máquinas aqui. Não só da máquina, mas principalmente sobre as lâminas. Eu trouxe duas máquinas da UOL, duas cordless, as máquinas sem fio da UOL, porque elas têm as duas a mesma estrutura básica, elas têm a mesma empunhadura, então elas basicamente diferenciam bem na lâmina. Qual é essa aqui? Essa é a Match Clip, que vem com a lâmina fade e a lâmina interna dela também é um pouco diferente da maioria das máquinas com lâmina fade. Essa daqui é uma UOL 100 anos, que vem com a lâmina taper, a grande lâmina taper, que é uma das primeiras lâminas, a lâmina mais antiga que a gente conhece nas máquinas de cortar cabelo. Qual é a grande diferença dessas duas? Olhando por cima aqui, a gente vê o design um pouco diferente nas máquinas, nós vemos que a Magic tem essa cor aqui mais avermelhada e ela também é toda de plástico. Já essa aqui, ela é toda metálica, bem mais pesada. Mas basicamente, exceto alguns detalhes no motor dessas máquinas, elas têm uma base bem próxima. Próxima. O que muda realmente são as lâminas. Lâmina fade. O que caracteriza uma lâmina fade? Ela tem toda essa parte de trás aqui lisa, toda lisa. A angulação da lâmina também é um pouco diferente. Ela é uma lâmina que tem o seu centro um pouquinho mais atrás, um pouco mais longe da ponta. Vocês conseguem notar? Ela também, além de ser lisa, principalmente essa máquina, a Magic Clip Cordless, ela tem a lâmina interna um pouco diferente. Ela tem um dente maior, um menor, um dente maior, um dente menor. Que é específica para usar junto com essa lâmina aqui, com a lâmina fade. Eles trouxeram essas lâminas bem quando trouxeram a Magic Clip no modelo Cordless. A Magic Clip com um modelo de cabo, com um motor magnético, ela tem as lâminas mais padrão. Quando vieram com esse motor rotativo, que é o motor Cordless da Wall, veio essa característica aqui, que é um pouco diferente desta máquina. Já falando dessa aqui, que é uma máquina até um pouco mais nova, que foi lançada um pouco mais recente, ela vem com a famosa lâmina taper, que é uma das primeiras lâminas que foram feitas para cortar cabelo. E ela tem essas ranhuras aqui atrás, bem diferente da lâmina fade. Ela tem essas ranhuras que são bem fortes mesmo, bem evidentes. E o centro da lâmina aqui, a parte mais alta desta curva que a lâmina tem atrás, ela é um pouco mais próxima da ponta. Com isso, querendo ou não, ela acaba sendo um pouco mais longe o contato da lâmina interna com a pele. E essa aqui acaba sendo um pouco mais próxima à lâmina interna com a pele. Porque consegue ser um pouco mais fina essa lâmina de baixo. Então a primeira característica de diferença, bota aqui na tela, a primeira característica de diferença, é que a lâmina fade, ela proporciona que a gente tenha um pouco menos de distância da parte cortante, que é essa lâmina interna, com a pele. Já a lâmina taper, por mais que deixe no seu zero máximo, zero gap, ela nunca vai ser tão fina, tão precisa, tão baixa, quanto a lâmina fade. Então, nesse quesito, a lâmina fade acaba ganhando, porque ela consegue chegar num zero um pouco mais absoluto até do que a lâmina taper. Isso nós falando, claro, dessas máquinas aqui da UOL. Mas tem outras diferenças também nessa lâmina. Eu acho que agora é um quesito que eu gosto mais, vamos falar da segunda diferença. Pode botar aqui embaixo também. A segunda diferença é o seguinte. A curvatura que eu expliquei para vocês antes, da lâmina taper, ela é maior, ela tem uma curva que auxilia mais o nosso movimento em C, porque é mais próximo até da curva que tem nos pentes. Os pentes de clipar aqui, ele tem uma curva, um movimento mais parecido com as lâminas taper. Já esta máquina aqui, ela é mais difícil de fazer o movimento em C, porque o centro dela é um pouco mais deslocado para trás e ela tem toda essa área aqui reta. Então, eu já nesse quesito gosto mais da lâmina taper, porque eu consigo fazer melhor este movimento em C. Uma outra grande diferença e pontual é essa característica que elas têm de uma lâmina lisa e uma lâmina rugosa. O que acontece? Quando eu estou passando uma máquina zero ou uma máquina que encoste na pele, toda vez que eu encostar essa parte lisa da lâmina na pele, ela vai tender a travar, colar um pouco. Já neste caso aqui, nós estamos falando de pele úmida, né? Se a pele está bem seca, ela acaba deslizando. Mas, falando com a pele úmida, funciona bem melhor encostar essa parte de trás da lâmina taper. Por causa dessas ruguinhas, por causa desse... dessas... Como é que é isso aqui? Por causa da textura que ela tem atrás, ela encosta melhor e ela desliza, né? Mas se nós for falar aqui um pouco de física, é questão da inércia. Porque aqui, quando ela cola, ela para. Então, quando eu vou tirar ela, às vezes posso levar a pele junto e aí eu estou muito grudado na pele. Essa aqui, ela já não para tanto, ela não cola. Vocês podem fazer esse teste em casa e encostar na mão, vocês vão ver que conseguem... Ela não vai travar, não vai parar aqui na pele. Então, é um motivo que eu gosto bastante. Num quarto quesito, quando a gente vai trabalhar cabelo molhado, a lâmina taper, ela acaba se saindo bem melhor. Além do quesito que eu já falei, sobre passar numa pele mais úmida e ela não travar, ela normalmente se mostra uma potência de pegar mais quantidade de cabelo melhor. Quando nós vamos passar a máquina num clipper overcomb com o cabelo molhado, e a gente precisa que seja molhado na maioria das vezes por causa da precisão da técnica, essa máquina se sai normalmente melhor. Não é pelo motor, o motor mais forte, mas simplesmente porque a lâmina, ela ajuda melhor a pegar uma maior quantidade de cabelo. Já esta daqui, a lâmina fade, normalmente ela trabalha melhor em quantidades menores de cabelo, uma quantidade até no passar um pouco mais devagar. Funciona? Vai, vai funcionar. Dá para trabalhar também com o cabelo molhado com a fade, mas tentem trabalhar o cabelo molhado com a taper, que vocês vão ver que vai se sair bem melhor. Por último, por mais que as duas máquinas tenham a alavanca aqui, a alavanca de trás, com a mesma abertura, porque o corpo delas é bem parecido também, e a distância da lâmina de dentro com a ponta vai ficar bem parecida, como essa máquina aqui é mais fina e essa máquina aqui é mais grossa, com essas lâminas, a gente consegue ter uma distância maior nesta máquina aqui. Então, quando a gente vai trabalhar sem os pentes de disfarce, a gente vai fazer um fade sem os pentes de disfarce, é mais fácil de uma zero alta alcançar a máquina 1 quando a gente trabalha com a taper. E já na máquina fade, parece que ela falta um pouco, com a lâmina fade, falta um pouco de máquina para poder chegar de uma zero alta, fazendo um movimento, até a máquina 1. Aí parece que falta alguma coisa entre elas e aí acaba-se usando os pentes de disfarce. Eu não sou contra o pente de disfarce, eu acho que é uma forma de a gente melhorar a nossa qualidade e às vezes até, enfim, conseguir entregar um trabalho menor. Mas eu prefiro trabalhar com o pente 1, principalmente na bancada, onde eu faço o clipper overcomb, onde eu explico para vocês. E é até legal, vocês podem acompanhar nesse vídeo aqui em cima, como eu faço o fade, para vocês acompanharem isso tudo que eu estou falando das máquinas. É só clicar aqui nesse card aqui em cima. Fazendo o fade da forma que eu faço, é mais fácil usando essas lâminas taper, porque botando a zero alta vai chegar mais perto da máquina 1, ou botando mesmo a 1 alta vai chegar mais perto da 1,5 que a gente cria quando faz o clipper overcomb. Então, entre as duas, o meu ranking, a vencedora é a lâmina taper. Se hoje vocês fossem comprar uma máquina e me perguntassem qual comprar, a primeira coisa que eu diria é uma super taper, uma 100 anos, uma designer, as máquinas que têm lâmina taper. Eu acho que são essenciais para qualquer bancada. Agora, se você quer ter mais uma máquina na sua bancada, quer trabalhar com mais de uma máquina, então tá, tá aqui. Uma lâmina fade para também poder alcançar o zero gap, aquele zero mais baixo que a gente precisa em alguns cortes. Isso tudo falando da minha forma de trabalhar com as técnicas que eu utilizo no meu dia a dia. Esse vídeo faz parte de uma nova série de vídeos que nós estamos lançando e que nos demandam muito trabalho, principalmente de pesquisa sobre esses equipamentos. Então, cara, capricha no like aqui, pelo amor de Deus, e compartilha esse vídeo com os teus amigos barbeiros e compartilha também com os teus amigos que estão pensando em comprar uma máquina para começar a trabalhar, ou melhor, para compor a sua bancada no dia a dia. Se inscreve aqui no canal porque sai vídeo toda semana e toda semana vai ter um conteúdo bem bacana para agregar no seu dia a dia na barbearia. Então, meus amigos, eu fico por aqui. Espero que tenha dado para esclarecer bastante sobre a diferença dessas lâminas e que vocês consigam usar essas informações no dia a dia de vocês e nas suas bancadas e cada vez a gente consiga otimizar melhor os equipamentos que nós temos aqui. Então, fiquem com os próximos vídeos que estão aqui do lado e não se esqueçam, vocês têm que ter sempre os melhores equipamentos para poder oferecer a melhor qualidade de serviço para o cliente de vocês. Muito obrigado, uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho